Abre a mala e solta o som Deixa novinha, fica na batinha Ela senta e vai ficando E o bombaiano só fica te olhando Abre a mala e solta o som Deixa novinha, fica na batinha Ela senta e vai ficando E o bombaiano só fica te olhando Essa menina quando chega na balada Me lembro que acho que ela favorou Ela roçou com a turma da pisada Queria beijar na boca e a galera enredou Essa menina quando chega na balada Me lembro o dia que ela favorou Ela roçou com a turma da pisada Queria beijar na boca e a galera enredou Abre a mala e solta o som Deixa novinha, fica na latinha Ela senta e vai ficando E o bombaiano só fica te olhando Eu disse, pode lançar E o contato do seto é 7, 5, 8, 2, 11, 65, 86 Essa menina quando chega na balada Me lembro o dia que ela favorou Ela roçou com a turma da pisada Queria beijar na boca e a galera enredou Essa menina quando chega na balada Essa menina quando chega na balada Me lembro o dia que ela favorou Ela roçou com a turma da pisada Queria beijar na boca e a galera enredou Abre a mala e solta o som Deixa novinha, fica na latinha Ela senta e vai ficando E o bombaiano só fica te olhando Abre a mala e solta o som Deixa novinha, fica na latinha Ela senta e vai ficando E o bombaiano só fica te olhando Abre a mala e solta o som Deixa novinha, fica na latinha Ela senta e vai ficando E o bombaiano só fica te olhando Abre a mala e solta o som Deixa novinha, fica na latinha Ela senta e vai ficando E o bombaiano só fica te olhando É sucesso meu patrão Olha a dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quem tá dentro fica, quem tá fora pode entrar, a festa começou e não tem hora de parar O baile tá lotado, tá enchendo de mulher, mas sim as patocinhas chamam na sola do pé O baile tá lotado, tá enchendo de mulher, mas sim as patocinhas chamam na sola do pé Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha, eu danço, danço, danço com a coroa e com a novinha Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha Na batiga do bravão e no som da guitarrinha É show! Olha de telho e pera o som, deixa o pangador rolar Que a novinha tá chegando pra curtir minha pegada Olha de telho e pera o som, deixa o pangador rolar Que a novinha tá chegando pra curtir minha pegada E quem tá dentro fica, quem tá fora pode entrar A festa começou e não tem hora de parar E quem tá dentro fica, quem tá fora pode entrar A festa começou e não tem hora de parar O baile tá lotado, tá enchendo de mulher Mas se as paticinhas chamam na sola de pé O baile tá lotado, tá enchendo de mulher Mas se as paticinhas chamam na sola de pé Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha, eu danço, danço com a coroa e com a jovinha Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha, na batida do tapão e do sol da guitarrinha Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha, eu danço, danço com a coroa e com a jovinha Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha, na batida do tapão e do sol da guitarrinha Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha, eu danço, danço, danço com a coroa e com a jovinha Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha, na batida do tapão e do sol da guitarrinha E essa aqui, quem gosta, meu amigo, vai andar, segura que é sucesso E essa aqui, quem gosta, meu amigo, vai andar, segura que é sucesso E essa aqui, quem gosta, meu amigo, vai andar, segura que é sucesso E essa aqui, quem gosta, meu amigo, vai andar, segura que é sucesso E essa aqui, quem gosta, meu amigo, vai andar, segura que é sucesso E essa aqui, quem gosta, meu amigo, vai andar, segura que é sucesso Todo mundo dança, todo mundo dança, todo mundo dança É na pegada do sucesso, quem não dança sem balança Todo mundo dança, todo mundo dança É na pegada da nebada, quem não dança sem balança Todo mundo dança, todo mundo dança É na pegada do sucesso, quem não dança sem balança É na pegada do sucesso, quem não dança sem balança É na pegada do sucesso, quem não dança sem balança É na pegada do sucesso, quem não dança sem balança É na pegada do sucesso, quem não dança sem balança Vai passar mal Andando ver, se o da batida querendo se envolver Estilo diferente, entende, me dá prazer Sei que logo sente, faça enlouquecer, faça enverter Andando ver, se o da batida querendo se envolver Estilo diferente, entende, me dá prazer Sei que logo sente, faça enlouquecer, faça enverter Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca quente vem, não tem legal Tá todo carente, não pedido, não é formal Vai passar mal Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca quente vem, não tem legal Tá todo carente, não pedido, não é formal Vai passar mal Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca quente vem, não tem legal Tá todo carente, não pedido, não é formal Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca quente vem, não tem legal Tá todo carente, não pedido, não é formal Vai passar mal É a turma da pisar Pode balançar Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual O som do pai, vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual O som do pai balançando os paredão Ninguém vai brincar, caralho A galera tá dançando, tá curtindo o swing Eu tô olhando tudo daqui A novinha tá dançando, todo mundo quer gostar Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Pode balançar, doidão Olha essa batida, segura essa pancada O som do pai, tá curtindo a mulherada Venha no meu swing, no meu chocão O som do pai, balançando o paredão Olha essa batida, segura essa pancada O som do pai, tá curtindo a mulherada Venha no meu swing, no meu chocão O som do pai, balançando o paredão Ninguém vai brincar, parado A galera tá dançando, tá curtindo o swing Eu tô olhando tudo daqui A novinha tá dançando, todo mundo quer gostar Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, tá perra na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, tá perra na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, tá perra na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, tá perra na boca Quero deixar um forte abraço A meu amigo Fã do Paiá Segura meu parceiro Eu já disse Vai cá Zé, moleque, manda meu patrão Eu disse lá em casa É a mulher que manda Lá em casa É a mulher que manda Eu disse lá em casa É a mulher que manda Lá em casa É a mulher que manda E o contato do sucesso é 75, 8, 2, 1, 2, 6, 5, 6 Se eu deixar Tô bebe sem beber Quando é mandar dormir tem que obedecer Comiga é diferente A mim não manda em nada Acabou o tempo da mulher mandar E pode balançar, pode, pode balançar Se eu deixar, deve ser bebê Poder mandar dormir, tem que obedecer Comigo é diferente, dormir não manda em nada Acabou o tempo da mulher mandada Eu disse lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda É a mulher que manda A toda saudade que dá, a volta de vida Todo mundo diz que os olhos não tem Toda saudade boa, o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Pedrindo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda não tem gente fez amor Tava tudo bem e você me deixou De pé de moça, cada estou Porque foi embora E diz o que eu quero adorar Vão morar no bar Bebê pra curar Toda saudade que dá A volta vem me cuidar Vão morar no bar Bebê pra curar Toda saudade que dá A volta vem me cuidar E eu tô morrendo Caindo, sofrendo Não tá me acertando Tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim O mundo diz que os olhos não tem Tranquilo tá de boa O coração não sente Não tem gente fez amor Não tem gente fez amor Tava tudo bem e você me deixou De pé de moça, cada estou Porque foi embora E diz o que eu quero adorar Vão morar no bar Vão morar no bar Bebê pra curar Toda saudade que dá A volta vem me cuidar Vão morar no bar Bebê pra curar Toda saudade que dá A volta vem me cuidar E eu tô morrendo 40% Não tá me acertando Tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vão morar no bar Vão morar no bar E essa aqui é pra todos Os vaqueiros do meu Brasil Hoje tu tem que ter o dinheiro Tem que ter o dinheiro Tá pega a mulher top Na balada do vaqueiro Tem que ter o dinheiro Tem que ter o dinheiro Tá pega a mulher top Na balada do vaqueiro Pega o meu paixeiro E vou pra balada Pega a mulherada E já começo a cantar O whisky hand burro E o bolso tem que ter o dinheiro Tá pega a mulher top Na balada do vaqueiro Pega o meu paixeiro E vou pra balada Pega a mulherada E já começo a cantar O whisky hand burro E o bolso tem que ter o dinheiro Tá pega a mulher top Na balada do vaqueiro Mas tem que ter o dinheiro Tem que ter o dinheiro Tá pega a mulher top Na balada do vaqueiro Tem que ter o dinheiro Tem que ter o dinheiro Tá pega a mulher top Na balada do vaqueiro Pode balançar E as paniquetes já começam a tentar Tomando todas com dinheiro pra gastar Com a mais linda e a mais top da balada Se tem dinheiro, elas nunca sabem de nada E as paniquetes já começam a tentar Tomando todas com dinheiro pra gastar Com a mais linda e a mais top da balada Se tem dinheiro, elas nunca sabem de nada Mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar mulher top na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar mulher top na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar mulher top na balada do vaqueiro Tá pegando a mulher, tô bem na balada do vaqueiro Mas tem que ter dinheiro Tá pegando a mulher, tô bem na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro Tá pegando a mulher, tô bem na balada do vaqueiro Tocou o celular e ele levantou E atendeu lá fora pra ninguém ouvir Por que será que ele tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Eu vou perguntar, ele não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Me dá seu celular que eu vou ligar agora Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala que a mama Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também Tocou o celular e ele levantou E atendeu lá fora pra ninguém ouvir Por que será que ele tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Eu vou perguntar, ele não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Me dá seu celular que eu vou ligar agora Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Dia lindo do sol, estrela brilha no céu Abelha, Fernanda, bate a base do mel Tô apaixonado Daqui de perto, bem longe, eu vejo o tempo parar E no pé de ofá fica melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou bater navio Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me xingou de louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Acertei de novo, vai no estúdio, paixões, saqueira, abraço E a milho de sol, o frio abria no céu, a brilha perrando a vaca base de neve Estou apaixonado Daqui de perto, bem longe, eu vejo sempre parar Subindo o pé, eu posso ficar melhor e enxergar Estou apaixonado Ela me deixou apenadinho Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me xingou de louco Acho que ele exagerou o corpo Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Prefiso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Petido Tibete E pode balançar E essa aqui era a nossa autoria Segura que sucesso Olha que eu tô comendo água Tô em água dura Eu tô daquele jeito Ninguém mais me segura Eu tô comendo água Tô em água dura Eu tô daquele jeito Ninguém mais me segura Eu já falei pra minha mulher Que não é pra se importar Que eu vou no forró Não tenho hora pra voltar Falei pra minha mulher Que não é pra se importar Que eu vou no forró Não tenho hora pra voltar Porque eu tô comendo água Tô em água dura Eu tô daquele jeito Ninguém mais me segura Eu tô comendo água Tô em água dura Eu tô daquele jeito Ninguém mais me segura Olha, ninguém mais me segura Ninguém mais me segura Eu vou é comer água Eu vou entrar em água dura Ninguém mais me segura Ninguém mais me segura Eu vou é comer água Eu vou entrar em água dura Tô comendo água, tô em água dura, eu tô daquele jeito, ninguém mais me segura Eu tô comendo água, tô em água dura, eu tô daquele jeito, ninguém mais me segura Eu já falei pra minha mulher que não é pra se importar Eu vou no forró, não tenho mora pra voltar Eu já falei pra minha mulher que não é pra se importar Eu vou no forró, não tenho mora pra voltar porque eu tô comendo água, tô em água dura Eu tô daquele jeito, ninguém mais me segura Eu tô comendo água, tô em água dura, eu tô daquele jeito, ninguém mais me segura Olha, ninguém mais me segura, ninguém mais me segura Eu vou é comer água, eu vou entrar em água dura Ninguém mais me segura, ninguém mais me segura Eu vou é comer água, eu vou entrar em água dura Balança aí, balança aí Eu tô comendo água, tô em água dura Eu tô daquele jeito, ninguém mais me segura Eu tô comendo água, tô em água dura Eu tô daquele jeito, ninguém mais me segura Olha, ninguém mais me segura, ninguém mais me segura Eu tô comendo água, tô em água dura Ninguém mais me segura, ninguém mais me segura Eu tô comendo água, tô em água dura Exagerado assim, com mais eu sei que eu Eu tô comendo água, tô em água dura E de alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? Eu tô comendo água, tô em água dura Eu tô comendo água, tô em água dura Só isso E já que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio do carro E você, a vida não continua E já que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu tô comendo água, tô em água dura Eu tô comendo água, tô em água dura Eu tô comendo água, tô em água dura E de alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? O meu assunto é que não muda Minha cabeça não ajuda Procura, procura Que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua, que interessa o sorriso Com a culpa é minha, que me apaixona por mim Só isso E já que eu não tô falando com você Já tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua E já que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E já que eu não conheço mais Não foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um reservado pra gente se amar Se amor resista até o fim Se o garoto a corpo é beleza no céu Deixar sua boca tem sabor de mel Se o garoto a corpo é beleza no céu Deixar sua boca tem sabor de mel Se o garoto a corpo é beleza no céu Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, me diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, me diz que sim E esse amor não vai ter fim Cê é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Cê é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E que se apaixonar Foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um reservado pra gente se amar Cê é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Cê é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, me diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, me diz que sim Que esse amor não vai ter fim Se é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Se é um sonho lindo que eu sonhei pra mim